Tico, veja aí. A solenidade foi na Câmara de Vereadores. No início da cerimônia, a execução do hino nacional. Os vereadores entregaram o troféu imprensa Arnaud Ferreira da Silva aos veículos de comunicação e profissionais que mais se destacaram em 2011. O presidente da casa, vereador Antônio Francisco Neto, anunciou os oito vencedores. Na categoria Veículo de Televisão, a Record Bahia ficou em primeiro lugar. O troféu foi entregue pelo vereador Roque Pereira do Carmo ao diretor comercial da emissora em feira, Luiz Serqueira. No discurso, ele agradeceu a homenagem e falou da responsabilidade da Record Bahia na cobertura jornalística do município. Para a Rede Record e Televisão, é uma honra ser homenageada através desta apremiação, que há mais de 14 anos é concedida a grandes feridos de comunicação. A Rede Record Bahia diverte cada vez mais em crescimento no estado da Bahia. Nessa cidade não será diferente. Com a instalação da nossa construção, estamos gerando empregos e levando mais informação e jornalismo à segunda maior cidade da Bahia. A premiação é realizada há 14 anos. São os próprios vereadores quem elegem, por maioria, os veículos vencedores. É um prazer muito grande. A Record foi uma das premiadas e nós aqui, como presidente e como vereador, se sentimos honrados, porque nós somos defensor da imprensa falada e escrita e somos parceiros. Portanto, todas essas homenagens para a imprensa foi uma honra para essa casa. Em tão pouco tempo, em Feira de Santana, a Câmara já reconhece e eu tenho a certeza que esse deve ser o início de muitas outras premiações que a TV Record receberá da Câmara de Feira de Santana e da de toda a nossa comunidade. Parabeniza a TV Record por estar recebendo esse prêmio no dia que a Câmara homenageia e comemora o trabalho da imprensa durante todo o decorrer do tempo aqui na Casa Legislativa. Todos homenageados, como a TV Record, podem se sentir honrados, mas podem ter certeza que nós vereadores nos sentimos muito mais por ter dado a premiação por tudo aquilo que tem representado a mídia e, sobretudo, no caso específico, a TV Record para o nosso município. A Record traz alegria para o povo de Feira de Santana e, sem sombra de dúvida, nós esperamos que a Record, a cada ano, possa estar mais presente nas ações desenvolvidas no nosso município.